Opa, tudo bem? Vamos lá, vamos continuar olhando módulos interessantes do Python. E o nome do módulo de hoje é Rich. Você vai ver o que ele faz. Deixa eu colocar na tela aqui. Muito bem, então vamos lá. Deixa eu criar uma pasta para isso aqui. Entrar na pasta. VENV na pasta. Isso aqui vai criar um virtualenv para mim, para não sujar o meu sistema, né? SOURCE VENV, aqui vem aqui, lá. PIP INSTALL, Rich. Instalei aqui um módulo chamado Rich. Muito bem, aí vamos lá, olha só. Vou começar aqui Python. Vou começar mostrando para você o seguinte. From Rich, import, print. Importei uma função chamada print, tá? Então o Python tem uma função print, você sabe, né? O Rich substituiu essa função e olha o que isso faz. Eu vou imprimir aqui um, dois, três. Abacate. E Syntax Highlight, olha que bonitinho aqui, beleza? Então a função print, ela vai ser substituída por esse cara aqui, né? Dessa maneira. E ela vai imprimir as coisas de um jeito bem mais bonitinho aqui. Módulos, dicionários, funções. Fica tudo mais bonito, tudo colorido. E ela pode imprimir, inclusive, os próprios objetos do Rich. Você vai ver, eu vou mostrar já. Além da print, o Rich pode substituir outras funções padrão do Python também. Quer ver? Eu vou fazer o seguinte, olha só. É... G-Rick Importo Prairie Prairie.install Muito bem. E aí, agora, olha só. Se eu mandar ele mostrar x aqui, ele vai mostrar de um jeito bonitinho também. Assim como o print fez, né? Se eu importar um módulo aqui e mandar mostrar o módulo, você vê, fica tudo coloridinho e tal. Quer dizer, importando print e importando prairie e dando prairie install, eu tenho um Python que me dá saídas coloridas, saídas bonitinhas, tá? Além disso, funRick, import, part... opa, part ou não, perdão, spec. Inspect é uma função do Rick que me ajuda a inspecionar um elemento. Olha só, que interessante. Eu dei em spec aqui, ficou meio grande a saída, né? Mas eu dei em spec aqui em sys, né? E veja aí, ó. Esse módulo prover acesso, blá, 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 e aqui eu tenho todas as variáveis e etc que esse módulo tem, legal? Vou importar um módulo menor, mais simples, aqui. Import globe spec globe e tá ali, ó, as coisas que o globe tem, tá? No spec aqui, eu posso passar help igual a true e ele não vai truncar a mensagem de help se ela for maior do que isso. E posso passar methods igual a true e ele vai me retornar a documentação dos métodos. Olha aí que interessante, tá vendo? Beleza? Ou seja, isso aqui pode substituir a função de help do próprio Python, tá? Então, pra fazer isso, eu poderia fazer o seguinte, olha só. Vou importar functools e vou fazer help é igual a functools.partial a função spec, passando pra ela sempre módulos igual a true e help igual a true. Dessa maneira, tá? Então, se eu der um help functools... Oh, perdão, não é módulos, é methods. Outra chance pra mim. Methods true, help true. Help functools. E tá aí. Eu tenho um help colorido, boniquinho, né? Melhor de ler aqui no meu terminal do Python. Legal? Deixa eu colocar lado a lado, dois terminais aqui. Então, eu vou sincronizar as entradas aqui, olha só. E vou chamar... Espera aí, deixa eu clicar nos dois lados. Help glob, pra você ter uma ideia da diferença. Então, tá aqui o help padrão do Python, ok? E aqui tá o help usando reach. Vou fazer o seguinte, link locals. Então, olha só. Deixa eu limpar a tela. Link locals. Então, tá aqui locals impresso padrão do Python. E aqui locals impresso usando o pretty do reach. Vou imprimir aqui. Gear sys. Acho que eu não importei sys do lado de cá. Gear glob, vai. Então, olha a diferença. Quando eu imprimo uma lista aqui, ó. Tá vendo? E quando eu imprimo ela do lado de cá. Beleza? Então, bem bonitinho aí. Dá pra você ter uma noção do que dá pra fazer com reach. Mas a gente tá, na verdade, só começando, tá? Tem muito mais que pode ser feito aqui. Deixa eu te mostrar. Vou te dar um outro exemplo. Primeiro, deixa eu importar a print de novo lá. Deixar ela. Importar print. Pretty. E pretty install. Desse jeito, tá? Vamos lá. Vamos criar uma tabela. From reach. Import. Não, é from reach.table, né? .table. Import. Table. Então, com isso aqui, eu consigo criar uma tabela. Então, eu vou criar uma tabela de exemplo aqui. T é igual a uma table. Dados. Handle. Ok? Aí, vamos lá. T. Add column. Adicionar uma coluna em T aqui. A minha coluna vai se chamar... Column1. Porque são dados random mesmo, né? Eu posso passar pra minha coluna um justify. Então, vou mandar pra essa aqui um justify left. E eu posso passar um style aqui. Que pode receber, por exemplo, uma cor. Tá? Então, a primeira coluna vai ser red. Vou adicionar uma coluna 2. Que vai ter justify, enter, style, yamai. E uma coluna 3, que vai ter justify, write, style, yellow. Desse jeito, beleza? Agora, na minha tabela, eu vou dar addRoll. Eu vou fazer desse jeito, olha só. Login range10. p.addRoll. i vezes 3, i vezes 3, mais 1, i vezes 3, mais 2. Acho que tem que ser renderizável esse negócio aqui. Ou eu posso fazer assim, né? É, não. Tem que mapear para esse link. Vamos lá. Mapstr nessa lista, hein? Aí, agora sim. Muito bem. Agora eu vou colocar aqui, ó, T. Veja o que acontece. Faltou adicionar uma coluna ali, né? O ideal seria fazer algo assim, só. T é uma table dados random. Adiciono coluna 1. Adiciono coluna 2. Adiciono a coluna 3. E para cada i no range ali, eu vou adicionar. Desse jeito, olha aí. Está lá o dado 0, dado 1, dado 2. E assim por diante. Legal? Então, quer dizer, você pode montar aqui tabela, você pode colocar texto com o markdown. Não vou demonstrar aqui, porque, cara, muita coisa para mostrar. Você pode fazer syntax highlight. Olha que legal, syntax highlight. From reach import syntax. Ou é from reach.syntax. Vamos descobrir. .syntax. Então, s é igual a syntax. From search. Leia do arquivo. E aí, vamos achar um arquivo agora aqui. ls.vnv.lib.python.rich. Aqui, eu já tinha deixado um arquivo aqui. Não é from source. Deve ser from file. Não é from file. Não é from file. From path. Tentei tudo o que eu podia, menos o certo. From path. Muito bem. Agora, eu tenho esse objeto s. Olha só, que interessante. Se eu mando imprimir, eu tenho o conteúdo daquele arquivo com syntax highlight. Viu aí? É legal, não é? Eu posso setar line numbers. Line numbers é uma propriedade desse objeto aqui. E ela está como false. Está vendo? Eu vou setar como true. E vou imprimir s novamente. Olha aí. agora com números de linha aqui do lado. Tem mais um monte de coisa que dá para fazer. Dá para você escolher o tema de cores e etc. Não vou mexer com isso agora também. Tem muita, muita coisa para demonstrar. Eu queria fazer mais duas demonstrações, pelo menos, aqui. Olha só. E vou importar aqui time. Muito bem. Aí vamos fazer assim. Olha só. For in track range de 40. É muito de 10. Olha só. time. Time.sleep 0.5. Aqui, na verdade, nesse lugar, eu estou simulando algum trabalho real. Então, olha ali que interessante. Tem uma barra de progresso. Está escrito working ali no começo. Está vendo? Então, se você quiser alguma coisa diferente, você pode vir aqui e colocar description. Option é igual a perdição do tempo. E aí eu defini a descrição que vai ali. Como é que você usaria esse negócio? Imagina, você vai fazer cópia de uma lista de arquivos. Vai fazer um download, alguma coisa assim, né? Você vai fazer o trabalho real aqui dentro. E aqui no for, você vai simplesmente pegar o que você já ia pôr no for mesmo, né? A lista de arquivos ou qualquer coisa parecida. E colocar aqui nesse track. E é suficiente aqui. Já vai fazer a barrinha aparecer ali, né? Ou, deixa eu mostrar a outra aqui, olha só. So, work.tree.port.tree. Não, não é assim. É o contrário. Work.tree.port.tree. Isso aí. Muito bem. Então, olha só. T é igual a uma tree. Tem que ter mesmo. Add. Então. t.add uma tree chamada node 1.1. Aqui vai ter um name. Node 1.1. Não, não é assim que faz. Só desse jeito aí. E uma node 1.2. Se eu mandar imprimir t agora, olha lá. Ele começou a me montar uma estrutura de árvore. Deixa eu ver se consigo pegar a referência desse jeito. Não. Virte.t.children. T.children. Vamos adicionar aqui. Filhos nesses caras. E aí, eu vou imprimir t. E olha lá como aparece. Que interessante pra você. Ele monta uma estrutura de árvore. De um jeito que vai imprimir bonitinho no terminal aí. Legal? E aqui são só alguns exemplos. Cara, eu queria dar mais um exemplo aqui. Que é o seguinte. Eu vou importar dateTime. Vou criar uma função. Chamada now. E retorno uma string. Com. DateTime. DateTime.now. Desse jeito, tá? E aí, olha só. FromReach.live. Import live. With. Live. Então, eu vou criar uma área ao vivo aqui. Da. Geary. Sendo que eu vou definir now. Como o valor padrão dessa área ao vivo. As. L. Vou chamar de L aqui. Ok? Então, aqui dentro desse contexto. Vai existir um objeto L. Que é uma área ao vivo da RIC. Tá? E aí, eu vou fazer assim. Olha só. For in. Range. 40. L.update. Vou atualizar a minha área ao vivo. Passando now pra ela. E vou rodar. Time.sleep. 0.25. E olha só. Eu tenho um bloco aqui no terminal. Uma areazinha aqui. Que tá. Tendo executada. Ao vivo. Ok? Vou tentar modificar a minha função now. Ah, eu não vou ter aqui. Um objeto. Um. Isso aqui vai dar errado. From RIC.panel. Import. Panel. Ah, lá. Agora sim. Olha só. E aí, vamos novamente executar aquela nossa live? Dentro da live, a gente tinha colocado um for. In. Range. 40. Time.sleep. 0.25. L.update. Now. Então, olha só. Tá vendo? Agora eu tenho o mesmo bloco aqui. Só que ele tá sendo atualizado dentro de um panel. Quer dizer. Isso aqui poderia ser, por exemplo, uma tabela. Funcionaria bem. Poderia ser qualquer coisa aqui. Funcionaria bem. Qualquer coisa que o RIC consegue imprimir. Você tem uma ideia. Olha só. Python-m. RIC. Aqui tem uma boa demonstração de tudo que é possível fazer no terminal usando RIC. Olha aí quanta coisa. Colorida, bonita e tal, né? Acho que tem um demo no RIC.live também. Não tem? Olha aí, ó. Ele tá mostrando uma tabela, tá vendo? E a tabela vai atualizando em tempo real. E ele coloca texto antes e vai mexendo ali, tá vendo? Então, é isso aí. Esse é o módulo RIC. Dá pra fazer bastante, bastante coisa com ele. Deixa eu parar aqui. Se você tiver que construir aplicações de linha de comando e a sua aplicação tem que ter uma saída que é um pouco mais inteligente, tem um pouco mais riqueza de dados ali do que simplesmente um texto puro. Considera usar o RIC. Vai te ajudar pra caramba. Se você tiver que imprimir uma tabela, imprimir um JSON, uma estrutura de dados, alguma coisa assim, vai tornar as coisas muito mais legíveis. Se você tiver que interagir com o usuário também, ele tem função pra fazer prompt, perguntar coisas, pra fazer confirm, né? Pergunta sim ou não. Tudo isso tem pronto dentro do RIC. Então, considera usar o RIC aí. É um módulo super interessante do Python. A gente vai falar de um filho do RIC na próxima semana, tá? Então, não perca aí o próximo vídeo. Semana que vem, se inscreve no canal, clica no sininho. Se você gostou desse, vai valer a pena. Você vai ver. O outro é bem, bem legal também. Se você tem que construir aplicação de linha de comando, você precisa conhecer essas coisas, beleza? Valeu. Valeu.